já falamos em outros vídeos de como o corpo emite sinais principalmente quando há algo de errado não é diferente quando consumimos muito açúcar apesar desse ingrediente ser o preferido da maioria ele é muito prejudicial à saúde o açúcar é responsável por uma série de doenças separamos sete sintomas de quem consome alimentos açucarados em excesso falta de energia e cansaço o açúcar fornece ânimo e energia quase de imediato mas depois há uma queda brusca ea pessoa se sente indisposta o resto do dia ganho de peso como não há fibras e proteínas no açúcar quanto mais consumimos mais ansiamos o doce e aumentamos as calorias em nosso corpo ou seja o açúcar é incapaz de nos saciar a partir disso nosso corpo é obrigado a produzir mais insulina e como o organismo não suporta quantidades anormais tenta responder com resistência que está diretamente ligada ao aumento de peso aumento de casos de gripe e resfriado a alta ingestão de açúcar também enfraquece a imunidade o que consequentemente deixa o corpo vulnerável a doenças e vírus diminuir o açúcar na dieta é aumentar a qualidade de vida altera o paladar o consumo excessivo de açúcar pode causar tanto vício que as pessoas acabam rejeitando outros sabores além dos alimentos doces prejudica a concentração este é um dos sintomas mais comuns em quem tem um vício em açúcar quando a alteração no nível de açúcar em nosso organismo o cérebro logo reconhece essa alteração e ficamos mais ansiosos e sem foco causas problemas na pele o açúcar inflama o corpo por isso resulta em espinhas rossácea secura excessiva ou oleosidade na pele quando se reduz o consumo tem se a pele mais limpa e macia além de tudo isso os efeitos colaterais causados pelo açúcar inclui em facite plantar que é uma terrível dor na sola dos pés e calcanhar e ele vicia o açúcar vicia e o seu consumo leva uma forte vontade pelo consumo de doces se você reconhece alguns desses sintomas no seu corpo procure diminuir imediatamente o consumo de açúcar e tenha um hábito de vida mais saudável gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo